São de quebrada, eu gosto de café, de café que é bom Cafézinho de manhã, cafézinho de tarde Cafézinho na noitinha, cafézinho na madruga Café que combina na night comendo sanduba Eu gosto de café, de café que é bom Café pra me jogar, café pra me estudar Café que tá na veia, não para de acelerar Preparar, 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 preparar Mais uma garrafa cheia de café Eu gosto de café, de café que é bom Eu gosto de café, de café que é bom Eu gosto de café, de café que é bom Eu gosto de café, de café que é bom Eu gosto de café, de café que é bom Café que é bom Aarme de café, de café que é bom Isso nos vamoscaste com a café Transcrição e Legendas Pedro Negri